Música Nós já falamos aqui em vários programas da importância dos rins. E hoje você vai compreender então quais são as principais lesões, o que você deve fazer para evitar, para cuidar melhor desse órgão tão precioso que você tem aí, que você precisa para sobreviver e para viver bem. Bom, mas antes do programa entrar de cabeça nesse assunto, eu quero trazer para você uma frase, na verdade um versículo da Bíblia que me inspira muito, que eu guardo comigo e que também pode trazer esperança para você hoje. Em Jeremias 29, 11, a gente encontra a seguinte passagem, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de você. E diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Nosso Deus é um Deus assim, um Deus que não dá aquilo que a gente merece, mas Ele dá aquilo que é segundo a sua bondade, segundo a sua capacidade. Então por isso a gente pode confiar, a gente pode pedir perdão, pode pedir para Ele a chance de um recomeço e pode esperar confiando que Ele pode dar um melhor para mim e para você. Essa é uma bela maneira de a gente começar o nosso dia alimentando o nosso coração com coisas boas, porque de notícia ruim o mundão está cheio e a gente não precisa de mais não. A gente pode colocar dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, palavras de esperança que vão trazer bom ânimo para a gente no dia de hoje. Bom, a gente está aqui com a doutora Rebeca, que é nefrologista, e ela vai tentar mostrar para você e para mim hoje quais são os cuidados que a gente precisa ter para evitar as lesões nos rins. E eu começo aqui, doutora, querendo saber quais são as principais causas de lesões nos rins. Teru, a principal causa de lesão do rim no mundo, a gente não vê isso só no Brasil, a gente vê fora do Brasil também, é o diabetes. A gente tem muita gente que vai para a insuficiência renal, vai para o meu diálise por causa do diabetes. Mas nós temos outras causas também que são muito importantes, como a pressão alta, que no Brasil, na nossa população, ainda é uma causa importante de insuficiência renal. A pressão alta mal controlada, nós temos uso de remédios, a gente tem os pacientes que têm cistos nos rins, que também podem perder o rim com o passar do tempo. E também as doenças próprias dos rins, que a gente chama de doenças glomerulares, elas também causam insuficiência renal. Eu acho que as pessoas talvez não tenham assim tanta noção, as pessoas não, acho que a gente em geral, por não ser um órgão que dá muito sinal de vida, o coração a gente coloca a mão, a gente sente os batimentos cardíacos. Quando alguma coisa não vai bem com o nosso fígado, a nossa boca vai indicar um enjoo, um sabor amargo. Mas os rins trabalham silenciosamente, fidelmente ali, cumprindo o seu papel, então por isso a gente talvez não se atente muito para o cuidado que a gente precisa ter. Você sabe, doutora, o Murilo foi para as ruas para saber se as pessoas sabem, têm noção de como cuidar ou se elas cuidam dos rins. Segundo os médicos, quanto menos água você toma por dia, maior a chance de você deixar o seu rim doente. E você, quantos litros de água você toma por dia para que o seu rim não fique comprometido? Ah, devo estar bebendo aí menos de dois litros. Uma vez eu passei numa nutricionista e pelo meu peso, altura, ela falou que eu deveria beber pelo menos uns quase três. A gente tem que tomar cuidado, né, porque eu não sou muito de tomar água. Quantos litros por dia? Ah, agora é... vamos dizer que eu consiga um... Uns quatro copos. Só quatro copos? Só. Olha, como eu moro no Ceará, então é uma região muito quente, então eu preciso realmente tomar, como o médico indica, dois litros por dia. Não tomo um litro por dia. Nem um litro? Não, eu não gosto do gosto de água. A gente tem que ver que a água também está nos alimentos, está no suco, então se a gente pegar tudo que a gente está tomando de líquido, né, porque não necessariamente a água. Eu acho que é uma quantia razoável, mas eu acho ainda que está aquém daquilo que eu deveria tomar todos os dias. Eu compro, eu tenho uma marca específica que eu compro a minha própria água, só eu tomo aquela água na minha casa, porque senão eu nem tomo água. Quando eu vou viajar eu tomo só suco ou refrigerante, é bem errado, eu sei disso, eu preciso melhorar. Olha aí, o pessoal está honesto, bastante honesto, mas vamos ter que chamar um cardiologista aqui, né? O cardiologista teve quase um ataque, quatro copos de água muito pouca. É muita pouca água, é muita pouca água num dia. A gente falou aqui, doutora, a senhora mencionou aqui várias vezes como é que o rim precisa de água para funcionar bem, mas eu queria entender, em geral, essa escassez de água no nosso corpo traz muitos prejuízos, a começar pelos rins. O rim, ele é um órgão de filtração, né? Essa função primária. Ele filtra o nosso sangue várias vezes durante o dia. Então, todo o sangue que você tem no seu corpo, ele vai passar pelo seu rim mais de uma vez durante o dia. E o rim, ele vai tirar líquido do seu sangue. Nessa primeira porção que ele tem, que é uma porção de filtração, que é o glomérulo, que a gente chama, né? Quando ele tira esse líquido, esse líquido do seu sangue, esse líquido vai para uns túbulos, que são uns encanamentos pequenininhos que a gente tem no rim. Dentro desses túbulos, a gente tem a absorção de algumas substâncias que foram filtradas e a excreção de outras substâncias que deveriam ter saído e não saíram. Como, por exemplo, alguns remédios, eles são excretados pelo rim. Por isso que é importante a gente sempre consultar um médico antes de tomar um remédio, porque o médico vai adequar a dose certa, vai ver se você tem algum problema renal, se você pode tomar aquele remédio ou não, porque muitas das medicações, elas são excretadas no rim. Então, depois que ele filtra, que esse líquido é tirado do sangue, ele passa por todo esse encanamento que o rim tem, o final é a produção da urina. Só que para chegar na urina, é um processo longo aí. E para o rim conseguir produzir uma urina de forma adequada, de forma que vai excretar o que ele precisa excretar, que vai conseguir absorver, reabsorver o que ele precisa reabsorver, ele precisa de água. Se a gente tem pouca água, o rim trabalha com um volume reduzido. É mais difícil, às vezes, ter um funcionamento adequado. Seria como, de repente, querer que uma máquina funcione com pouca energia, por exemplo? Exato, exato. Ele vai ter que reabsorver muito mais líquido do que ele teria que reabsorver normalmente, porque já tem pouco líquido dentro do sangue. Se ele joga muito líquido, se a pessoa tem uma quantidade grande de xixi e não toma água, ela vai desidratar. Então, o rim tenta tomar cuidado disso. Isso aí pode sobrecarregar. É verdade que se a gente não ingere a quantidade adequada de água, os rins acabam emprestando água de outros órgãos, doutora? Não tem nada a ver isso. O rim, ele não vai conseguir tirar a água de outro órgão. Ele trabalha com aquele sangue que chega nele, entendeu? O que a gente tem é nas situações em que o paciente tem uma depressão, uma redução do volume de sangue, que também tem relação com o volume de líquido que tem dentro do corpo, às vezes não chega sangue suficiente no rim, porque tem pouco volume circulando dentro dos vasos sanguíneos. Isso aí também prejudica o funcionamento renal, reduz o funcionamento renal. Bom, a gente falou aqui de apenas um dos itens que podem trazer transtornos ou problemas para os rins. A gente mencionou aqui a água, mas existem outros fatores também que podem prejudicar a saúde. A gente quer saúde dos rins, porque como você viu que ao longo de vários programas feitos com a doutora Rebeca, os rins, eles ajudam na função hormonal, na absorção de vitamina D e outras tantas funções que a gente normalmente não pensa. A gente que não é médico, a gente que não é da saúde, acaba sendo meio ingênuo nessa questão. O que pode ser maléfico então, doutora? Vamos falar do negativo primeiro? Vamos falar do negativo primeiro. Bom, uma coisa que a gente já falou, que eu citei há pouco, é o uso indiscriminado de medicações. Alguns remédios eles fazem, eles causam lesão renal. Tem antibióticos que causam lesão renal, tem anti-inflamatórios que causam lesão renal. Então assim, antes de usar um remédio, principalmente para dor, se você tem dor de qualquer espécie, procura um médico, não usa por conta própria, você não sabe como que está o seu rim, se você pode usar aquele remédio, se aquele remédio vai ser prejudicial. Ok. Eu acho que é o primeiro ponto. Em geral, cuidar da saúde como um todo. Isso daí inclui ter hábitos saudáveis, parar de fumar, se você fuma, por favor, pare. A gente pensa que o cigarro só prejudica o pulmão, né? Mas o cigarro vai alterar a sua pressão, a sua pressão vai alterar o rim, então é um hábito que a gente tem que abandonar. O álcool, o álcool, ele também pode levar a uma lesão renal. O álcool, ele é bem famoso por causar lesões hepáticas do fígado, né? Sim, sim. E um fígado doente leva a um rim doente também. Pacientes que têm doença hepática, pode ter doença renal associada. Olha aí. Então é uma coisa que nós também temos que tomar cuidado. E quando a gente tem um fígado e um rim doente, os dois juntos, é muito grave. É uma doença muito grave. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. O diabetes que a gente falou, né? O açúcar, o excesso de carboidrato. Representando aí o diabetes. O Brasil é uma causa importante de insuficiência renal. É uma causa que a gente vê muitos pacientes indo para o hemodiálise por um diabetes mal controlado. E assim... E é progressivo, né, doutora? Não é assim... É progressivo. É, como é que estou na fase pré-diabética ou estou diabético recente e meu rim já está totalmente problemático. Não, é progressivo. É progressivo. O diabetes tipo 2, que é mais comum aparecer em pessoas mais velhas, ele... Às vezes quando você faz o diagnóstico, no momento do diagnóstico, você já tinha doença há alguns anos, 5 anos, 3 anos e não sabia. Porque inicialmente só alteram exames de sangue. Só que o rim já estava sendo lesado. Então, quem tem diabetes tem que fazer exames regulares para ver como está a função do rim. É obrigatório. Faz parte do acompanhamento médico de um paciente com diabetes. Porque o risco de ter uma insuficiência renal pela doença é muito grande. E eu estou vendo que tem sal aí. Tem sal. É o sal e o açúcar. São os dois extremos. O sal está relacionado à hipertensão, né? Está relacionado também à pedra nos rins. Está relacionado a uma sobrecarga da função renal. Então, evitar... Está associado também à desidratação, por exemplo, né? Que a gente está falando aqui de água. Mais água, por favor. Exato. Então, é importante a gente controlar a nossa quantidade de ingesta de sal durante o dia. O brasileiro acha que ele come pouco sal, mas nós comemos muito mais sal do que deveríamos comer. Olha só. Então, no que você puder tomar cuidado. Evitar de adicionar sal extra na salada, na sua comida. Quando você for comprar um produto e tem um hábito que a gente não tem costume de fazer, é olhar aquela tabela nutricional. A maioria dos produtos industrializados que a gente compra, mesmo aqueles que são doces, eles têm uma quantidade grande de sódio, que é o sal. E isso é prejudicial. Então, tem que tomar cuidado. Isso é importante. A doutora falou uma coisa legal, que é... A gente, às vezes, tem os nomes trocados lá naquela etiqueta de valor nutricional, mas sódio significa sal. Assim como carboidrato significa açúcar. Às vezes, não, não um açúcar doce assim, mas ele vai se transformar em açúcar no corpo, né? Às vezes você pega um pacotinho que parece pequenininho, que às vezes é um doce, tá lá, 30% da quantidade de sódio permitida no dia. É muita coisa. É muita coisa num alimento com pouca quantidade. Agora, é o seguinte, ainda nessa questão de quando os rins vão mal, né? Existe algum exame? Quais são os exames mais, assim, clássicos, talvez até mais acessíveis, que a gente pode fazer para saber como é que anda a função dos rins? Tem dois exames que são importantes, que a gente olha quando a gente vai avaliar a saúde do rim. O primeiro exame é um exame de sangue, chamado creatinina. A creatinina, ela é uma molécula que ela precisa ser excretada pelo rim, porque ela é uma sujeira do nosso metabolismo. Quando o rim vai parando de funcionar, ele vai diminuindo essa excreção dessa creatinina, essa creatinina vai subindo no sangue. Então, a gente consegue ver isso no exame de sangue. Lembrando que tem muita gente que vê um exame alterado no papel e acha e fica preocupado. Ou vê um exame normal no papel e também fica preocupado. A creatinina, ela é um valor que a gente pega, o médico analisa, vê a idade do paciente, vê o sexo do paciente, joga numa fórmula, e aí ele consegue estimar a porcentagem de funcionamento do rim. Então, por exemplo, um paciente, às vezes, mais idoso e que seja mais magrinho, que tenha um peso menor, às vezes ele parece que tem um exame normal, só que se você jogar na fórmula, isso daí vai dar alterado para a idade e para o peso dele. Então, mais uma vez, a importância de você fazer o seu check-up com frequência e pedir lá para o médico que está te atendendo, muitas vezes você vai para um exame, a gente que é mulher, por exemplo, vai e acaba se preocupando com as questões ginecológicas, com diabetes, a questão do sangue, às vezes um colesterol, mas esquece de pedir para ele dar uma atençãozinha especial para os nossos rins. Acaba que uma coisa vai indicar a outra, né? Um hemograma, por exemplo, vai mostrar a creatinina. O hemograma não mostra a creatinina. Olha aí. Não mostra. As pessoas acham que o hemograma, ele consegue ver... A não ser que o médico peça, então... A não ser que o médico peça especificamente a dosagem da creatinina. O hemograma, ele pode apresentar anemia naqueles pacientes que já têm uma doença renal avançada. Tem um outro exame que é importante também e que deve ser feito, que é o exame de urina. Aquele que a gente faz no potinho e leva no laboratório. Esse exame aí, ele vai dar muitas informações de como que está a filtração do rim, se o rim está excretando substâncias que ele não deveria excretar. Por exemplo, um diabetes descontrolado, eu consigo ver pelo exame de urina. Vai ter glicose na urina, que não era para ter normalmente, porque tem aquela sobrecarga, o rim não está conseguindo reabsorver toda aquela glicose e ela vai aparecer no exame de urina. Às vezes, se tem proteína na urina, isso também é uma indicação de lesão renal. Enfim, eu consigo ver também se o paciente está formando cristais que podem formar pedra no rim futuramente. Então, o exame de urina, ele é muito importante. São dois exames que são aliados. O exame de sangue e o exame de urina. Junto com esses dois, eu consigo ter uma ideia de como está o funcionamento do meu rim. Que bom que não são exames assim tão complicados, né? Agora, eu quero saber o seguinte. Se for diagnosticado uma lesão nos rins, ou um, ou outro, ou os dois, será que a gente consegue recuperar alguma coisa? Ou será que a perda é definitiva? Peru, a maioria das lesões renais, elas não são reversíveis. Quando o rim, ele é composto de vários néfrons, que a gente fala, né? Que é a unidade funcional. É aquele glomero que eu falei, que é aquela região que filtra. E os túbulos, né? Que é aquele encanamentozinho do rim que reabsorve. Quando a gente tem lesão renal, normalmente a gente vai perdendo essas unidades disso. E o rim tem milhares, tem muitas. Então, demora para ter sintoma. O importante da gente fazer o exame é que, se eu detecto uma lesão renal, se eu vejo que o paciente perdeu parte do seu funcionamento renal, dos seus néfrons, eu consigo pensar, o que está gerando isso? O que eu posso fazer? Como que eu vou tentar impedir que esse processo progrida até o paciente perder o rim? E, normalmente, quem tem insuficiência renal tem que fazer um acompanhamento periódico com o médico. Bom, você já percebeu que o assunto é sério, que você não pode levar na brincadeira, não. Vem pra cá, doutora, agora que eu quero saber o seguinte. Tem coisas que você pode fazer no seu dia a dia pra cuidar, pra amar os seus rins de maneira muito prática. E eu quero que você fale dessas coisas. A gente já falou bastante da água, mas eu acho que vale a pena ressaltar que é água, não refrigerante ou café, por exemplo. Ah, passa o dia inteiro tomando cafezinho, é líquido. O refrigerante, principalmente, até pra aqueles pacientes que já tem um grau de lesão renal, ele, às vezes, vai ter um excesso de fósforo, excesso de alguns elementos que o rim não vai dar conta de excretar, porque ele já tem uma doença renal, já tem uma lesão renal. Então, é importante você parar com o refrigerante, até porque o refrigerante, ele vai mexer também no seu diabetes, ele vai atrapalhar o controle da sua pressão. O café também atrapalha o controle da pressão, aumenta a pressão. Então, são líquidos que, às vezes, a gente pensa, ah, eu tô tomando líquido, é bom pro rim. Não é tão bom assim. De fato, é líquido, mas ele tem outras coisas que o tornam prejudicial à sua saúde. Foca na água, foca na água, é mais seguro. Vamos falar da balança? Vamos falar. Eu acho legal isso daqui, Viteru. Muita gente não sabe, mas você ter um controle do seu peso é importante pra sua saúde do rim. A obesidade, ela causa lesão renal. Olha só, a gente quase não ouve falar disso. Quase não ouve falar, mas é uma coisa que a gente sabe, é sabidamente conhecida, pode levar à insuficiência renal por obesidade. Então, você cuidar bem do seu peso, fazer uma atividade física. Normalmente, as pessoas que elas têm um sobrepeso, uma obesidade, elas também têm um colesterol descontrolado, têm os triglicerídeos altos. Todos esses fatores, um colesterol, um triglicérides, um peso acima do normal, vai também causar lesão renal. Por quê? Porque essas doenças, essas alterações, elas vão mexer nos vasos sanguíneos. E o rim tá cheio de vasos sanguíneos, então, não é só o coração que o colesterol faz mal, não é só, enfim, o risco de AVC, de outras coisas que a gente pensa. É a sua saúde do rim também. Olha, muito bem. E aqui a gente tem alguns indicadores, alguns meditores de pressão arterial. Por que a pressão arterial tá tão ligada, tão envolvida nesse processo de cuidar dos rins? Teru, o rim é um dos principais órgãos que controla a pressão arterial. Ele controla a pressão arterial, tanto pelo fator que ele é responsável por controlar a quantidade de líquido que tem dentro do meu vaso sanguíneo. Eu não sei se vocês lembram isso da matemática, da física. Se eu tenho muito líquido ocupando um espaço, a gente tem um aumento da pressão ali dentro. Mas ele também tem um controle endócrino, que a gente fala, da pressão arterial. Ele é responsável pela produção de algumas substâncias que vão afetar diretamente a pressão de forma a fazer com que o vaso sanguíneo aumente ou diminua de tamanho. Isso mexe com a pressão. Então, um funcionamento adequado do rim, você tem uma pressão adequada. Então, assim, paciente que tem lesão renal crônica, é muito comum ele ter pressão alta. Mas a pressão alta, como eu falei, ela também causa lesão renal. Então, uma coisa vai levando à outra. Uma via de mão dupla, tem que cuidar. Às vezes o paciente tem só uma pressão alta há 10, 15, 20 anos sem tratar direito. Porque ele fala assim, ah, eu não sinto nada, eu não tenho dor de cabeça, eu não tenho nada. Então, eu também não vou tomar remédio, eu também não vou cuidar da minha saúde, eu não vou fazer atividade física, eu não vou cuidar do sal. O que acontece? Ao longo do tempo, essa pressão alta vai fazer uma lesão renal. Essa lesão renal instituída vai piorar a sua pressão. E aí vai ficando cada vez mais difícil de você ter o controle. Então, quando você, e se esse é o seu caso, se você tem pressão alta, tem dificuldade de equilibrar a pressão, pensa com carinho no seu coração, mas pensa também com bastante carinho nos seus rins, porque você precisa deles, dos três, para viver de muito mais. E quando você consegue equilibrar todas as coisas, parece que você, parece não, você certamente tem muitos ganhos de qualidade, de disposição, de energia, para seguir em frente. Agora, eu quero te mostrar esse dado aqui que é interessante, vem para cá, doutora. Uma em cada 10 pessoas, que a gente está falando global, né, vai ter doença, ou tem, perdão, tem doença renal. Esse é um dado bastante sério e eu quero chamar a sua atenção porque eu não quero que você faça parte dessa estatística, não quero mesmo. Eu não quero fazer parte dela e também não quero isso para você. Eu queria que você finalizasse para a gente, doutora, falando dicas simples do dia a dia, como a gente faz para fazer parte desses 9 aqui, não desse 10% aqui. Bom, Teru, a primeira coisa que eu digo é que você tem que saber como que está a sua saúde antes de mais nada, porque às vezes você já pode fazer parte desse 1 ali e não saber. Tem que correr atrás do prejuízo. Tem que correr. Faça um check-up, procure o seu médico, um clínico geral mesmo, ou um nefrologista, enfim, vá a algum médico no posto de saúde, no PSF. Procure um médico, faça check-ups anuais para ver a sua saúde, para fazer exame de urina, fazer exame de rim, de sangue, para ver como está o rim. Sua saúde está bem, o seu rim está bem? Graças a Deus, vamos cuidar dele. E o que eu digo são coisas simples, que eu acho que a gente já falou aqui ao longo do programa, né? Cuide da sua alimentação, principalmente sal, água e açúcar, são esses três pontos que a gente falou. Segundo, cuide do seu peso, faça uma atividade física regular, controle o excesso de comida que você, às vezes, eventualmente pode comer. Ninguém engorda bebendo água, essa é a realidade. Então, beba água à vontade. Bebe água à vontade. Cuidado com o que você come. Às vezes a gente acha que a gente come o suficiente ou pouco, mas não é a realidade. Então, assim, cuide do que você está comendo, faça uma atividade física regular, pelo menos umas três vezes na semana você fazer uma atividade física, isso é o mínimo que você pode fazer para cuidar do seu rim e abandone aqueles hábitos que são prejudiciais à saúde. O cigarro, o álcool, o uso excessivo de medicações sem indicação médica. Muito obrigada, doutora Rebeca. Esse dado que a gente mostrou aqui é da Associação Brasileira de Nefrologia. E eu quero, realmente, se você precisar de ajuda para deixar um vício, deixar de beber, deixar de fumar, se quer mudar a alimentação, conta com a gente. A gente está aqui orando, torcendo e também te dando dicas incansáveis o tempo inteiro para você conseguir efetivar as mudanças. Conta com a gente, tá bom? Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco o doutor César, no Claramente, vai abordar questões sobre crimes praticados contra mulheres, motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero, o famoso feminicídio. E ainda no programa tem receita, tem salada e também suco que vão ajudar você a manter a saúde dos rins em dia. Não sai daí não, é rapidinho, a gente já está de volta.